Pessoal, enquanto todos nós estamos extremamente preocupados com a situação na Ucrânia, a gente sabe que também existe um risco grande do outro lado do mundo, lá em Taiwan e com a China. A gente já fez alguns vídeos aqui falando sobre isso. E agora parece que surgiu uma emergência nesse fronte aí. A Nancy Pelosi está indo a Taiwan e isso está provocando a ira chinesa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Gertrudes, Full Booster e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos entender essa história toda. Vocês sabem como é a situação de Taiwan e da China. A China considera que Taiwan é uma parte do território deles, mas não atacam diretamente. Eles têm uma política de um país apenas e coisa e tal. Os Estados Unidos, nessa história toda, eles apoiam Taiwan, mas eles têm uma estratégia de ambiguidade confusa. Eles não dizem que vão atacar, se a China atacar Taiwan, que eles vão defender Taiwan. Eles não falam nada. Em princípio, os Estados Unidos dizem que manter o status quo é o melhor. Ou seja, deixa do jeito que está a coisa. Não vamos invadir, não vamos fazer nada. Deixa do jeito que está. Então, essa é a política americana. Eles não declaram que vão proteger Taiwan, mas todo mundo suspeita que, no caso de uma invasão chinesa, os Estados Unidos se aliariam a Taiwan e, com isso, haveria uma fronte nova de batalha lá no Extremo Oriente, entre a China e Taiwan. Bom, o que aconteceu recentemente? Essa é a história que já está há muito tempo isso, essas tensões existem, sempre tem essa suspeita de que a China pode invadir Taiwan. Existe gente dizendo que já está programado para novembro deste ano, independente de qualquer coisa. Eu não sei. Estão dizendo que vai ser isso daí. Enfim. Só que, o que aconteceu? A Nancy Pelosi, que é essa senhora aqui, ela é a presidente da Câmara Americana, é uma política muito conhecida, uma política democrata, de esquerda, do mesmo partido do Joe Biden, ela é muito conhecida lá nos Estados Unidos, sempre ganhou a eleição com facilidade, mas lembra o que está acontecendo lá nos Estados Unidos esse ano, os democratas estão com risco de perder a maioria na casa e ela, particularmente, está até com risco de não conseguir se reeleger no próprio distrito dela. Então, ela fez uma jogada interessante. Ela disse que iria visitar Taiwan para dar força às reivindicações da ilha, de independência. Houve uma época no passado que Taiwan também reclamava que a China toda pertencia a Taiwan, na verdade, e tem um motivo histórico por trás disso. De fato, quando teve a Revolução Comunista na China Continental, o que restou do governo chinês fugiu para Taiwan. Então, em tese, na verdade, Taiwan também teria como reclamar o resto todo da China. Mas o povo de Taiwan hoje em dia não quer mais isso, a maior parte do governo de Taiwan é porque eles querem independência, querem ficar fora do alcance da China. Enfim, então ela iria lá dar força a essas reivindicações de independência de Taiwan, coisa e tal. Pretendia ganhar popularidade no voto, talvez recuperar a vaga dela que está arriscada nessa eleição. Então, mas não é só isso também, tá? Tem gente dizendo que há motivos exclusos por trás dessa visita. Por quê? Lá nos Estados Unidos, aliás, no mundo todo está havendo uma falta de chips, de semicondutores e coisa e tal. E vocês sabem, Taiwan é uma das grandes produtoras de semicondutores. A própria Nancy Pelosi, ela apoiou uma lei lá nos Estados Unidos que deu um crédito, um subsídio de 50 bilhões de dólares para fabricantes de chips e coisa e tal. E antes disso, antes dela aprovar a lei, ela comprou ações da NVIDIA, que seria muito beneficiada com essa ação. Então, isso, lógico, é um conflito de interesse. Ela sabia que ia passar a lei, então ela comprou a ação para lucrar com o próprio dinheiro. É um absurdo isso. O marido dela também comprou 5 milhões em ações de empresas de chip e coisa e tal. E no final das contas, aprovaram a lei. Evidentemente, as ações das empresas subiram. Eles lucraram muito dinheiro com isso daí. Isso não pegou bem para ela. É mais uma coisa que é estranha nessa história, né? O que ela, que está envolvida nesse negócio de subsídio para a indústria de chip, vai fazer lá em Taiwan? Em tese, veja, isso aqui é o que estão suspeitando que tem a ver. Porque a conversa dela é que ela vai lá para dar apoio à Taiwan, à independência de Taiwan da China. Então, enfim. E, lógico, isso está causando um monte de problemas. Por quê? Porque a China não gostou disso. A Pelosi é a representante, é a presidente do Congresso americano. Então, ela não é representante dos Estados Unidos, mas ela é representante de um dos principais entidades do governo americano, que é o Legislativo. Então, ela vai lá, dá um peso muito grande isso. Para vocês terem uma ideia, fazem 25 anos que o último presidente da Câmara americana visitou Taiwan. Nesse tempo todo, não teve nenhuma visita de cortesia, de nenhum tipo. E, inclusive, os Estados Unidos, como eu falei, tem essa política de confusão, ambiguidade estratégica. Ou seja, ele não fala nada que realmente vai defender ou não. Então, os presidentes nem falam de Taiwan como um país independente. Mas, enfim, a China tem elevado a tensão nisso daí. E os Estados Unidos estão preparando justamente para essa situação de conflito militar. Então, o que a gente está vendo aqui, primeiro, parece que o governo do Biden está tentando convencer a Pelosi a não ir para Taiwan. Eles querem que ela não vá. Por que isso? Porque, lembra, nesse contexto também os Estados Unidos têm pressionado a China para não se associar à Rússia, para também dificultar a vida da Rússia. Então, é interesse dos Estados Unidos não criar um novo fronte de briga lá no Oriente. Ia ser uma coisa complicada. Então, eles preferem deixar isso para lá, não querem causar essa confusão. Mas, lembra, lá nos Estados Unidos, aliás, como é em todo o mundo, ou em todo o mundo democrático, o presidente da Câmara não é subordinado ao presidente. Ele faz o que ele quiser. É um outro poder totalmente independente. Enfim, a China está ameaçando tomar medidas severas se a Nancy Pelosi for a Taiwan. Que medidas severas seriam essas? Ninguém falou nada. Mas eu quero lembrar vocês exatamente aquilo que a gente já falou. Já existe uma ameaça, um planejamento da China para uma eventual invasão em novembro. O que a China pode fazer nesse caso é justamente acelerar os planos, ou usar isso como uma justificativa para ter invadido Taiwan. Ou pode ajudar os russos para atrapalhar os planos americanos. Existe, sim, uma série de coisas que a China pode fazer para combater essa ideia americana. E, como eu falei, o Biden já está tentando trabalhar para ela não ir, que isso vai dar confusão. Não vai, não. Agora, por via das dúvidas, o exército americano já mandou um porta-aviões. E, lembra, quando vai um porta-aviões americano, não é só um porta-aviões. Vai toda uma frota de apoio a esse porta-aviões. Então, é uma quantidade enorme de navios. E já estão lá no mar do sul da China, já foram posicionados próximos a Taiwan, justamente para... Olha, meu amigo, se vai ter confusão, vai ter confusão. O negócio vai dar ruim para os dois lados e coisa e tal. Mas eles estão tentando convencer a Pelosi a não ir. A Pelosi vai ou não vai? Eu não sei dizer. Ela iria em abril, aí adiou porque ela pegou Covid, iria agora no final de julho. No final de julho, a gente está no finalzinho de julho e, pelo menos, até agora está tudo falando ainda em hipótese de ir e de não ir. Eu acho pouco provável que ela acabe indo nisso daí. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Eleição é um troço complicado. Ela sabe que a imagem dela não está muito boa. Ela ir lá em Taiwan ajudaria ela a ganhar votos dos americanos. Os americanos são muito contra a China. Então, ela ganharia votos dos americanos. Então, talvez ela vá sim. E se ela for? Vai ter guerra contra Taiwan? Olha, eu acho que isso não seria um fator suficiente para uma guerra. Mas, como eu disse, guerra contra Taiwan é uma possibilidade. Sempre foi e sempre vai ser. Então, não creio que vá mudar nada no final das contas. Isso não quer dizer que a China não vai atacar Taiwan. Ela pode atacar mais adiante, justamente porque já estava planejado mesmo. O meu ponto só é que essa viagem por si só não vai fazer diferença. O máximo que o Xi Jinping vai fazer é fazer um auê qualquer aí. Ah, não. Assinar alguma coisa com a Rússia. Mandar ajuda para a Rússia. Ou fechar algum acordo contra americanos. Fechar fronteira. Enfim. Ele vai fazer alguma coisa para dizer que agiu contra isso daí. Mas eu não acredito que chegue imediatamente na consequência militar. O que não quer dizer que não possa ter a consequência militar mais adiante. Mas certamente é coisa que já estaria planejada, já estaria dentro da ideia chinesa, independente dela ir ou não. Enfim, vamos ver. Deve ser nos próximos dias isso daí. E se for, se passar julho e ela não for, o mais provável é que conseguiram convencer ela a não comprar essa briga. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.